Olá, sou Renata Abreu e estamos no Outro Pro Rosa, um mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Uma doença tão terrível que muitas mulheres não querem nem pensar nela. Mas fechar os olhos não vai salvar ninguém. Em 2012, o câncer de mama matou mais de 500 mil mulheres em todo o mundo. A única forma de vencer essa guerra contra o câncer é o diagnóstico precoce. Existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, faça o autoexame do câncer de mama pelo menos uma vez por mês. É fácil, simples e eficaz. Segundo, fazer uma mamografia, que é uma radiografia como a gente faz no pulmão, mas nos seios. O SUS garante mamografia para mulheres acima de 40 anos de idade. Até porque mais de 25% dos casos de câncer de mama no Brasil acontecem justamente nessa faixa etária, entre 40 e 50 anos de idade. Vamos todas juntas divulgar o Outro Pro Rosa para que a nossa vida seja muito mais cor-de-rosa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e ajude mais mulheres na prevenção do câncer. Nós podemos sim prevenir e combater essa doença. Tchau, tchau.